E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E no vídeo de hoje, muitas pessoas perguntaram e eu achei até meio estranho porque isso é realmente bem simples de se fazer Mas hoje eu vou ensinar como vocês instalam modpacks no Minecraft e também a gente já vai testar um modpack novo, beleza? Que eu vi aqui, então eu vou mostrar todo o processo, a gente já testa rapidinho o modpack e vê o que vocês acham Bom pessoal, é o seguinte, aí na descrição vai ter um link pra esse site aqui que se chama TecniPack, tá? Você vai entrar aqui em download, nesse cantinho que eu estou com o meu mouse em cima, espero que vocês estejam vendo o mouse É pra vocês estarem vendo o mouse, mas enfim, tá no canto superior de direito e vocês vão baixar a versão pro seu computador Vocês vão instalar e vai instalar esse softwarezinho aqui, tá? Ele já vai vir com alguns modpacks pré-selecionados, então por exemplo tem aqui o Hexit, que foi uma das que eu fiz Então é só você clicar, clicar em play, demora um absurdo, mas vai, beleza pessoal? Bom, lembrando que pra colocar mods no seu Minecraft você precisa ter um bom computador Não é qualquer computador que roda essa bodega E se você quiser um bom computador, link da Rockets tá aí na descrição e tal, você já sabe como funciona Outra coisa então pessoal, aí como que você acha os modpacks, né? Além desses padrões que já existem É muito simples Você vai entrar aqui na abinha modpacks, que tá ainda no site Você vai entrar em Browse Modpacks A primeira coisa que ele vai mostrar na primeira lista São os mais bem avaliados dos modpacks Aliás, esse site ele é todo estranho, tem hora que ele carrega super rápido, tem hora que ele é super lento Por exemplo, o primeiro que vocês vão ver é o Crafting Dead, que é uma das séries que eu já trouxe aqui O segundo daqui tá porra, eu acho que eu passei num bannerzinho ali O segundo pessoal, é o A Era do Futuro, que é uma série que acho que é malena, o Nofax Mano, tem uma galera monstra fazendo lá, o Authentic, que essa galera toda faz Então é o modpack deles, oficial, tá ligado? Eu acho que se não me engano esse aqui é feito pelo próprio Nofax Aí tem o Pixelmon, tem LGM, tem OMS, tem Pixel Spy Olha o tanto de modpack que tem Aí como é que você coloca isso no seu jogo, tá? Eu vou usar de exemplo aqui, um que eu quero inclusive já testar hoje Eu vou colocar pelos últimos feitos E aí vocês vão ver que tem muito bagulho bosta Tem muito bagulho bom e tem muito bagulho bosta E aí eu queria mostrar pra vocês hoje esse aqui, ó É na segunda página aqui E eu vou deixar esse link também aí na descrição Pra que vocês possam colocar o modpack no Minecraft de vocês, beleza? Como eu falei pra vocês, o site tem hora que ele é muito rápido, tem hora que ele é muito lento Essa tá sendo uma das horas que ele tá sendo muito lento, né? E é normal, eu não sei se é por causa do alto tráfico nele e tal E ele tem muito anúncio também e tal Mas enfim, aí ó, às vezes ele acontece isso também Então você tem que ir atualizando até uma hora que ele abre normalmente Eu vou cortar o vídeo rapidinho e eu volto daqui a pouco quando estiver no modpack Aí depois eu só deixo o link e fica mais fácil Então não saiam daí Bom pessoal, então voltamos aí O site demorou um pouquinho, mas uma hora ele voltou pro ar, é normal Às vezes acontece isso mesmo Por aqui vocês normalmente vão ter uma descrição do negócio Change log, não sei o que Mas o que importa mesmo, apesar que tem um cara aqui, ó É sempre bom vir aqui na discussão falando, ó Não funciona, você tem que pegar os negócios e fazer não sei o que, tá ligado? Mas beleza Você vai vir aqui no description, não tem nada Às vezes você vai ler se vai ter algum problema ou não Você vai pegar isso aqui, ó Esse linkzinho que tá aqui Se você clicar nesse botãozinho aqui, ó Ele vai copiar automaticamente, certo? Então você copia, ó, o URL copiada Você vai abrir aquele programinha que eu falei pra você baixar logo no começo Vai clicar em adicionar um novo pack Vai colocar aqui a URL que você copiou Ele já vai baixar rapidamente Você vai colocar adicionar modpack, certo? Ele vai instalar um modpack aqui, ó O tal do realístico e não sei o que Que eu nem sei se vai funcionar ou não E aí você vai clicar aqui em play, pessoal Aí vocês vão ver que vai ter essa barrinha de load aqui em cima Ela vai instalar todos os modpacks, tudo, né? Eu sei como as pessoas vão falar Nossa, Pati, você tá ensinando isso hoje? Eu sei como é que muitas pessoas realmente perguntaram Então é por isso que eu tô fazendo esse vídeo Ele vai rodar essa barrinha aqui E vai carregar o modpack Demora, tem vezes que vai demorar horas Tem vezes que vai demorar minutos É muito relativo Demora um pouquinho Mas funciona, fiquem tranquilos Beleza, é só você dar um doizinho E depois liberar o jogo, tá? Não saiam daí que eu volto Quando a gente carregar isso aí pra testar esse modpack Pra vocês verem que alguns modpacks são furados Esse aqui tem cara de ser furada Mas a gente vai testar mesmo assim, beleza? Então não saiam daí que eu volto Zaza Bom, pessoal Então como eu falei pra vocês Aquele modpack lá tava com cara de furada Ele não funcionou, tá? Eu instalei, deu bosta nenhuma Aí eu peguei esse aqui, ó O Jurassic Park Eu vou deixar o link dele na descrição, beleza? Você vai só ter então que copiar essa URL Colar lá naquele menuzinho que eu ensinei pra vocês E cá estará você Deixa eu abrir aqui o jogo maneiraço para nós Deixa eu colocar aqui o single player Criar um novo servidor Vai ser Patife Jurássico É um bom nome Eu sou muito criativo, hein? Rapidamente criativo A gente vai dar uma explorada por cima Se você quiser saber mais a fundo Eu recomendo que você baixe o modpack Como eu falei, é bem tranquilo Demorou cerca de 20 e pouquinhos minutos aqui Ele é um modpack bem grande e tal Só pelo tempo de criação do terreno Vocês podem ver que ele não é dos mais rápidos Deixa eu ver que o negócio aqui pediu um acessinho diferenciado E vamos ver com o que muda no jogo Eu quero colocar aqui dinossauros Porque dinossauros são maneiros Dinossauros são radicais Dinossauros são tipo o topo da cadeia alimentar Existe uma cadeia alimentar nossa E ela tá tipo sendo comida por um dinossauro Tá ligado? Então o bagulho é muito louco Tá baixando o terreno Como eu não sei o tempo do load Eu vou cortar mais uma vez Eu não estar respondendo Mas é normal Porque às vezes o modpack é muito pesado Ah não, já foi Mas enfim Começou aqui Já começou com dois livrinhos, né? Dois livrinhos barotos E aí eu tô todo travado nessa bodega Peraí que tá dando lag Por causa que ele já tá carregando o mod, né? Bom pessoal, voltamos E caralho, eu tô assustado com esse mod Que eu tô aqui explorando É o seguinte Vocês tão vendo que eu tô voando Eu comecei a explorar, explorar, explorar O mod terminou de download, né? Demorou uma carinha maluco Eu vou mostrar pra vocês o tamanho da lista de itens Que tem naquela porra E moleque, olha isso, velho Tem dinossauro nessa porra mesmo, né? Eu spawnei aqui alguns tipolossauros e tal E é engraçado porque Eles têm uma rincha, tá ligado? Então tipo, esse bicho aqui Baixa nesse bicho, tá ligado? Não sei porque eles são tipo Se matem, mano Se matem Eu quero que vocês se matem Vamos Sei lá, eu coloquei esse bicho aqui grandão E ele fica atacando os outros, tá ligado? Deixa eu ver Esse aqui é de boa Esse aqui é comportado Esse aqui é fejecido Esse é louco Olha, ó Ele é louco, mano Olha isso, velho Eles vão se matando, tá ligado? Ele é loidão Ele fica com fome, sei lá Eita, porra Coloquei uns pequenininhos agora Que brisa Quanto mais de longe Eu coloco o bu do tamanho Será? Não Estranho, mano São os pequenininhos aí, ó E galera, detalhe, né? Vocês estão vendo que tem essa ilha voadora aqui Eu sei lá que diabo é isso aqui Mano, tem muita coisa nesse mod, velho Ó, tem Blue Slime congelado Que loucura Olha aí, mano A galera se matando, velho Gente, é muito louco esse bagulho Deixa eu colocar mais um desse aqui Olha, vai várias coisas diferentes, mano O bagulho é muito louco Tô fazendo a ilha dos dinossauros E tem muito mais, obviamente Eu peguei esses três aqui aloatoriamente Só pra vocês verem O tipo de bicho que tem Que eu achei malu Olha isso, velho Caralho, que bagulho muito louco, né? Então, beleza Se liga a listinha de coisa que tem nessa criança aqui, mano Olha isso, velho O que é isso aqui, rapaz? Eu não consigo pegar Eu não sei configurar essa bosta aqui Eu coloquei cheat mode, mas não foi Mas tudo bem, mano Tem muita coisa, velho Olha esse Mano O que é isso, brother? Uns cubos de diamante Tem uns bagulhos muito loucos Umas armas muito loucas Umas escadas personalizadas Olha Que loucura, jovens Caralho, tem muita coisa Mas, enfim Esse aqui foi só um exemplo, né? Como eu falei Eu vou deixar, então, o link do Jurassic Park Aí na descrição E, cara, é muita coisa, velho É muita coisa Tem 230 páginas de coisa aqui Olha os equipamentos diferenciados, ó Sapatos de gema vermelho Modpack nada mais é que uma reunião de mods Então, muitas das coisas aqui Que vocês já terem até visto Aliás, esse mod Ele deve ser dos basicões Olha o Triceratops Olha que louco Eu não consigo pegar essa bosta Ah, consegui aqui, ó Consegui ou não consegui? Não sei, acho não Não consegui, não Ah, não consigo, velho Eu não sei colocar no cheat mode isso aqui Eu tenho a certeza que tá, velho Sei lá Não vai essa bagaça aqui Eu não entendo Deixa eu ver Não vai Nossa, não vai mesmo Mas enfim, pessoal Eu acho que deu mais ou menos Pra vocês verem como é que funciona Então tem dinossauros Eu ensinei vocês a instalarem Eu quero saber se vocês querem mais séries Deu apresentando os mods Mais vídeos Deu apresentando mods Não esqueçam de deixar o joinha favorito Se inscrever no canal Pra muito mais conteúdo Queria agradecer o apoio de todos vocês Não só nessa série Mas em todas as outras Muito obrigado Triceratops Até aqui Um abraço Do Patif Até a próxima E valeu Gostou do vídeo E valeu